Fala galera, como é que vocês estão? Bora em busca da coelha novamente galera? É isso aí galera, bora! Ó galera, tá muito boa não, tá vendo? Principalmente se ela cair ali no buraco ali ó, mas ela que tá deitadinha, é bom na verdade se tivesse virada ali, mas... Igual aqui ó, esse aqui não sai nem com reza brava, olha, esse aqui tá amarrado ali mesmo, e não tem jeito, aquele ali, muito pesadão, não tem jeito, ali eu já tentei uma vez, não deu certo. Então vamos aqui galera, mesmo sabendo que às vezes não vai, mas pra vocês, porque sabe que pra vocês eu faço quase tudo né? Bora lá galera. Esperar a contagem ali né galera? Vamos lá! Fazer uns pêndol aqui pra ver se puxa ela. Olha, tá na trava galera! Tava na trava! Alguém já tentou puxar aqui já. Galera! O trem! Eu gosto que tá meio ruim, tá galera? Tá bom! Galera do céu, olha isso Olha só Vou fazer um pendulezinho aqui Olha lá galera, não vai Vai ter que ser do pedo mesmo Vamos ver se a gente puxa Vou fazer um pedo lateral Olha galera, encaixou certinho Olha lá Como é que pode um negócio desse Olha, vamos tentar Vou tentar de frente aqui Olha a câmera Está vendo? Não tem força Por isso que o pessoal estava tentando aqui Não estava conseguindo pegar Olha galera Vai lá Nossa senhora Não vai Eita, bicho pesado Não me lê Só uma lisa, tá vendo? Ei Eita lasqueira Galera Vocês viram isso? Galera do céu Toda hora eu fui pôr no galera Puxa Eita lasqueira Vou tentar direto Sem pêndulo aqui Galera Na bundinha dela Vamos ver se vem Eita Não girou Quando precisava girar Não gira Vou fazer um pêndulo aqui Na cabeça Mas agora ela deitou em cima De um pulo Dali Nossa galera Olha isso Olha isso Bem puxa, puxa Ah, não puxou Eita lasqueira Ó, encaixou Galera Encaixou Eita Tem que tentar puxar ela Com a cabeça aqui De novo Aqui Galera do céu Olha isso Essa coelhinha Tá amarrada Galera Tá amarrada Tá amarrada Galera Olha isso Tá amarrada Tá amarrada Sem base Sem base Sem base É Não tô querendo deixar ela aí Não Porque agora a gente arrasta o pijão A gente fez mais do impossível É verdade Quer dizer Às vezes não Ó O mais difícil A gente fez É rastra ela É galera É galera Não sei não Pode Pode Ó Encaixou A galera não levanta É sem lógico Vou só Só É Veio Ai Mortna Dez Sem lógica, galera Foi o seguinte Eu vou pegar esse dinheirozinho aqui Eu põe mais para pagar trava novamente Olha lá Ele veio Aí, galera Agora eu vou Colocar mais que pagar trava, galera Porque do jeito que tá aqui Infelizmente não deu certo Mas vamos lá Vamos lá, galera Peguei mais um pouquinho aqui Vamos ver se a gente O que a gente faz aqui Olha isso, galera Olha isso, galera Olha lá pra onde prendeu Que doideira, velho E agora? Isso aí, galera Estamos voltando aqui Que tinha ficado preso ali Aí eu chamei o pessoal aqui pra ajudar Beleza? Vamos ver aqui agora Tô só dando uma brincada aqui pra esperar a trava Porque Porque ele é muito pesado Você mata sem a trava não Só dando uma brincada aqui Esperar dar a trava O jeito que tá aqui não vai não Olha lá, galera O que aconteceu? Aconteceu? É a vida, né? Acontece Espera aí Deixa ele cair aqui em cima Aqui Tá bom Só tô puxando esses pênis daqui Pra ver se Depois, na hora que Qualquer coisa Puxa eles no pênis É isso aí, galera Tem mais um aqui, né? Mais uma ou duas jogadas, eu acho É mais uma Mais uma jogadinha Aí a gente vê o que a gente faz É, galera Igual aquela vocês nunca mais vão ver Deixa eu colocar mais aqui, ó Deve estar quase na trava Acho que falta mais cinco jogadas ainda Aí o que acontece Eu vou ajeitando aqui, tá? Olha lá Viu? Vai ajeitando, galera É só puxar com o pêndulo aqui E puxar Tá bom, galera Vamos Vamos jogar aqui mesmo Bora Eita, galera Esperar da travinha, né? Acho que é agora, eu acho Coloquei vinte mais vinte, galera Já era pra ter dado a tra... Ah, eu sei o que caiu, né? Rato Não, galera Não, galera Acho que eu tô aqui na luz aqui Travou, galera Travou, galera Travou, olha lá, galera Nossa senhora Tinha que jogar na bunda dela aqui pra ver, galera Sério Tá tremendo aqui Última jogada Ô, galera Ô, galera Do céu Vamos lá Mais vinte aqui Ó, puxa Puxa, não puxa Não puxa Não puxa Não puxa Não tem lógica O negócio desse Ó Fechou Certinho 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 Vai, galera Olha lá Vou tentar direto aqui na cabeça dela Vem Fecha Fecha antes Olha lá, galera Tá fechando antes É O que que acontece, hein? Olha lá Não vai Mas Nassei Nassei É Moçada Bonita Não sobe Não acontece nada, galera Nada, nada, nada Ó, encaixou certinho 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 De nada É, galera Ficar mais um pouquinho aqui Infelizmente Eita Eita Lasqueira Não Não Pega não Nossa senhora Achei que ia pegar o outro ali agora É, galera É, galera Fiquei triste, né? Mais uma vez Vamos lá Não 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 Infelizmente Faltam Duas Garrinhas A técnica das duas garras Não Adianta Fecha Vamos lá antes Viu? Não adianta Não adianta não adianta E é isso galera Nos meus últimos vintes aqui Como vocês podem perceber Agarra Eles não melhoraram Continua horrível Acerta lá na frente Acerta atrás Não adianta Não adianta Não adianta Galera Sete jogadas Não adianta Eu vou fazer o seguinte Vou pegar Qual que eu pego aqui hein galera Acho que eu vou pegar Eu vou tentar pegar esse aqui Novamente E agora E agora Ficou até ruim Tira o pêndulo Ali né Tentar o leão Não sei qual que eu tento galera Nenhum 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 Ah Vou pegar Vou pegar o leão Vou pegar o leãozinho aqui galera Se ele cair pra dentro Cair Aqui Apenas duas jogadas Vou tentar fazer um pêndulo aqui E tirar esse aqui ó E aí Meus Jovem Deixa eu ver Do jeito que eu falei ali Agora ele não cai mais né Cair socado ali ó Não adianta Mas Prontinho galera Vou tirar aqui S S Dois leãozinhos Leãozinho, galera E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo, deixe seu like Compartilhe com os amigos pra fortalecer o canal E até a próxima, galera Infelizmente a gente não conseguiu tirar A coelhinha Mas o jeito que tá essas travas aqui Não tira, infelizmente É isso aí, galera Até a próxima